Fala Darkers! Beleza pessoal? Esse vídeo tá imperdível. Vou ensinar vocês a fazer um vídeo passo a passo na gringa, como fazer o roteiro, como fazer thumbnail, como fazer edição. Então não perca! Esse vídeo está completo. Você vai poder utilizar este vídeo para qualquer nicho na gringa, galera. Então fiquem ligados. Gostaria também de convidar vocês para fazer parte da nossa comunidade aqui no Telegram, pessoal. Como vocês podem ver, estou passando bastante calco, pessoal. A gente está trocando muitas informações. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do Telegram para a gente fazer parte e poder trocar aquele papo e trocar informações. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é este canal. É um canal de estoicismo. É um canal que muita gente acha que está saturado, mas não está saturado, como vocês podem ver aqui. Esse canal foi criado há duas semanas atrás e já está aí com 7.500 inscritos. Já está monetizado com apenas duas semanas. Seu penúltimo vídeo aqui já está com 184 mil visualizações e o seu último vídeo há três dias postado está com 9.400 visualizações. É um canal que a pessoa não está postando muito, mas se vocês fizerem da forma que eu vou mostrar para vocês, vocês podem levar esse conteúdo para a gringa e vai faturar muito dinheiro. Primeiro, este canal que aqui no Brasil o seu CPM vai girar em torno de 0,71 dólar. Lá na gringa você pode ter certeza aí que ele vai ser duas até três vezes mais o valor do CPM. Então, galera, o que nós vamos fazer? A primeira coisa, nós vamos fazer o roteiro deste vídeo, desse vídeo aí para esse canal de estoicismo. Eu separei esse vídeo aqui com 184 mil visualizações e nós vamos pegar aqui um trecho e vamos reescrever esse trecho. Lógico, se você for fazer o seu canal, além de você poder aí pegar conteúdos na internet, né? Se você também modelar algum canal, você não vai pegar um CTRL-C e CTRL-V. Você vai fazer uma modificação também aí acrescentando nas suas buscas que você fizer na internet. Eu vou fazer dessa forma porque o vídeo também não fica muito grande. Então, nós vamos pegar aqui um trecho e vou mostrar para vocês como é simples. Para a gente fazer essa modificação, nós vamos utilizar o chat GPT. O meu chat GPT é um pouquinho diferente porque eu tenho uma extensão nele. Depois eu posso até fazer um vídeo mostrando para vocês o que é essa extensão. Então, nós vamos pedir aqui para o chat GPT. Escreva essa citação com outras palavras sem perder o sentido. E corrija a ortografia. E vamos colar aquele trecho que a gente copiou. Uma coisa que me chamou muita atenção neste canal é porque o canal é muito bem feito. Como vocês podem ver, Thumbnail muito bem feita. Olha essas Thumbnails. Eu vou abrir um vídeo aqui para vocês verem também como que a narração está perfeita, a história está perfeita. Vou deixar um trecho aqui para vocês verem. Certa vez afirmou. O poder reside dentro de nossas mentes e não nos eventos externos. Compreender isso nos concede a força para navegar. Como vocês podem ver, ele está utilizando aqui efeitos de partícula. A narração muito bem feita, muito provavelmente ele fez lá no Eleven Labs. Então, eu vou ensinar isso aqui tudo para vocês. Fiquem ligados. Então, vamos pegar aqui então o nosso trecho. Ele já reescreveu aqui. Só você vir aqui embaixo em copiar. Vocês podem vir e colar um documento de texto, né? Ou simplesmente vocês já vêm aqui e pedem aqui agora. Traduza para o inglês. O chat GPT mesmo vai fazer toda essa conversão para a gente. Muito bacana. Então, aqui ele já fez a tradução, né? Eu não vou pegar todo o texto, porque senão eu vou gastar muitos créditos lá no meu Eleven Labs. Agora nós vamos pegar esse trecho. Vamos ir no Eleven Labs. Vou colar esse trecho aqui. Vou utilizar esta voz aqui mesmo, né? Que vocês estão vendo aí na tela. E vou pedir para gerar o arquivo. Ele já fez aqui a conversão para o áudio. Vamos pegar esse áudio. Vamos colar lá na pasta. Deixa eu ver. Ok. Agora nós já temos aqui o áudio. Agora nós vamos pegar as imagens. Para isso, a forma mais fácil da gente fazer isso... Deixa eu ver se eu pego um trecho aqui. Marco Aurélio, certa vez a... Este aqui, ó. Aqui a gente vai dar um print na tela. Vou mostrar para vocês como que é fácil. Para a gente pegar esses tipos de imagem. Vou capturar a tela. Beleza. Agora eu vou salvar este arquivo. Beleza. Eu já salvei o arquivo. Agora eu vou pegar esse caminho. Vou vir aqui no C.A.R.T. E ao invés de vocês virem cá e buscar, simplesmente nós vamos vir aqui, ó. Do lado, nessa câmera. E vamos pedir para encontrar imagens parecidas. Olha que fantástico, galera. Olha isso aqui, pessoal. Então, nós já vamos pegar algumas imagens. Deixe-me ver aqui. Para compor o texto. Vamos pegar, por exemplo, essa imagem. Vou copiando. E vou colando aqui. Deixe-me até criar um arquivo novo. Que aqui a gente vai colocar na medida correta para o nosso vídeo. Então, você vai fazendo isso aqui, ó. Aqui para baixo nós vamos ter outras imagens. Vamos pegar essas imagens aqui que estão na proporção. Próximo é de 1920 para 1980. Isso aqui já é thumbnail, pessoal. Sempre faça thumbnail antes de fazer o vídeo. E aí a gente vai pegando algumas imagens. Vou pegar as imagens aqui. E volto com vocês. Beleza. Agora eu já peguei as imagens. Vou também aproveitar e já vou fazer a thumbnail. Vamos voltar lá no C.A.R.T. Vou voltar aqui no início. Deixe-me carregar novamente a imagem. Deixe-me ver uma imagem aqui que a gente pode utilizar. Lembrando que você não precisa fazer igual, né? Você pode pegar uma referência. Aqui a gente inverte. Essa imagem. Vou dar mais ênfase aqui no rosto. Vou retirar o fundo. Ele colocou aqui uma imagem preta no fundo, né? Uma fumaça aqui atrás. Vamos colocar aqui fundo preto. Puxa aqui. Puxa aqui. Posição a gente coloca lá pro fundo. Se você quiser colocar aqui, ó. Fumaça. Deixe-me pegar em elemento gráfico aqui, ó. Fica estilo que ele fez lá. E a gente pode vir cá e mandar pra trás da imagem. Puxar esse aqui pra cá. Na thumbnail aí que ele colocou aqui, ó. Pare de ser um emocionado. E vai pegar uma fonte. Colocar aqui, ó. Pare de se emocionar. Para não ficar idêntico. Aqui agora nós vamos diminuir o espaçamento. Nós vamos aumentar. Vou mudar essa fonte também. Vou pegar essa fonte aqui. Aí. Vai dar bastante destaque. Colocar aqui na altura dos olhos. E essa thumbnail é uma thumbnail tranquila de se fazer. Vocês não precisam de inventar muita moda, não. E a thumbnail tá pronta. Agora nós já temos a thumbnail, já temos as imagens e nós já temos o áudio. Agora nós vamos montar o vídeo, né. Vou salvar então essas imagens. Páginas 1 a 5. Pega a capa e coloca aqui na pasta de postar. Agora nós vamos abrir o cap cut. Eu vou pegar até o último vídeo que eu fiz aqui do canal de oração. Porque aqui eu já tenho alguns efeitos aqui carregados. Então para mim vai ficar mais fácil. Vou deletar isso aqui. Agora a gente vai vir aqui no áudio. Arrastar ele e soltar. Vou até deixar esse fundo de oração aqui mesmo. É um fundo legal. A gente vai comprometer aqui o vídeo. Beleza. Aqui agora nós vamos vir. Olha como que tá. Once Marco Aurelius stated that power resides within our minds. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aumentar um pouquinho esse áudio. Vamos passar ele aqui para 2. Vamos vir em modificador de voz. Eletrônico. Once Marco Aurelius stated that power resides within our minds. Not in external events. Bacana demais. Agora nós vamos pegar as imagens. Ou você pode pegar, por exemplo, né? Duas imagens aqui. Deixa eu colar elas aqui. Coloca cada imagem dessa aqui, por exemplo, com... Pode deixar aqui com uns 10 segundos. Essa aqui também você puxa ela com 10 segundos. Leva ela para cá. E aí essas duas imagens aqui, a gente vai colocar um efeito nela. Para essa imagem ficar se mexendo. A gente vai usar aqui o Layapix. Então já vou pegar esse caminho. Vou vir aqui. Upload. Imagens. Vou pegar essa primeira. Isso aqui é importante para a gente não cair aí em conteúdo reutilizado. Então vou vir em animação. Vou deixar esse aqui mesmo. Vou só deixar ele mais lento, né? Agora eu vou exportar. Vou deixar esse aqui que é o grátis. Em 720p. Vou salvar. Salvar aqui dentro mesmo. Pode ser esse nome. Agora eu vou pegar a outra. Aqui eu vou colocar esse efeito aqui. Vou exportar. Salvar. Beleza. Agora a gente vai lá. Vamos pegar. Espera aí que eu não... Ver onde que ela salvou aqui. Salvar ela aqui fora. Beleza. Agora vamos pegar esses dois vídeos que a gente criou. E vamos colar aqui. Eu pego esse primeiro. Jogo. Posso dar um CTRL C e CTRL V nele. E vou pegar esse aqui também. Vou dar um CTRL C e CTRL V. Beleza. Agora o que a gente pode fazer aqui, né? Para completar aqui. Posso vir nessa última imagem aqui, por exemplo. Vim velocidade. Diminuir o velocidade um pouco. Para completar o vídeo. Ele vai terminar aqui. Aqui agora a gente já corta o que tiver sobrando. Dá um CTRL B. Espera aí. Dá um CTRL B. E apaga aqui. Beleza. Agora nós vamos colocar algumas transições. Por exemplo, a gente pode colocar uma transição aqui de mudança. De cenário. Essa daqui. Não. Isso aqui não combinou. Pode ser sobreposição. Vamos ver isso aqui. Essa aqui ficou boa. Deixa eu ver outra. Essa daqui também. Você pode deixar ela mais lenta. É só você aumentar aqui. Está vendo? Vamos pegar esta. Essa aqui de novo. Vamos repetir aqui. Opa. Espera aí. Aqui. Essa aqui também não. Porque é a mesma imagem, né? Essa aqui. Essa aqui. Espera. Deixa eu botar um CTRL Z aqui. Está certo. Passou para cá. Beleza. Essas transições aqui. Show demais. Agora nós vamos colocar alguns efeitos. Por exemplo, a gente pode colocar esse efeito aqui de brilhar. Aí você vai vir aqui mudar para a tela. Vai diminuir aqui um pouco. E nós vamos vir aqui na imagem também. E vamos fazer ela dar um zoom na tela. Você vem cá no início. Aperta aqui. Vai lá no final. E faz isso aqui, ó. E arrasta para baixo. Beleza. Aí vai dar este efeito. Beleza. Aí nessa aqui também, nós vamos... E aí tem que secar no início. Aperta aqui. Lá no final, a gente vai dar um zoom. Nós já vamos colocar neste aqui, este outro efeito. E aí a gente vai aumentar esse efeito até ele cobrir todo o vídeo. Toda a imagem. Aí foi muito... Até aqui assim já está bom. Agora nós vamos voltar lá. Tela. Vamos baixar a opacidade, aumentar o tamanho. E vai ficar este aqui. Então, como nós vamos encontrar o nosso anchor? Neste vídeo... A IKEA já tem... Já tem o movimento próprio. Não precisa colocar nada. Mas antes de começar... Porque também não é legal a gente assistir a imagem que você fez. O que a gente pode fazer aqui, por exemplo... Neste segundo, a gente pode vir aqui em ajustes. Deixa eu me achar aqui cores. Vinheta. Com a vinheta aqui, escurecendo. Vou indicar também. Só isso. Já é suficiente. E no final, a gente vai escolher aqui o áudio. Vai vir em texto. Legenda automática. Gerar. Pera aí, pessoal. Deu alguma coisa errada aqui. Pera aí. Deixa eu ver o que aconteceu. É, galera. Não sei porquê, mas o CapCut hoje está doido. Mas aí o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que mandar gerar aqui uma legenda automática. Depois vir cá e mudar a fonte. Para jump aqui, por exemplo. Muda aqui para 8. Coloca aqui em negrito. E aqui, ó. Coloca esse estilo aqui, que é um estilo legal. Fica muito bom. Não sei porquê. O CapCut não fez a legenda. Deve ter sido alguma pano aqui no sistema. E é isso. Eu vou até tirar aqui, como não gerou. E aí o resultado final seria este aqui. Once, Marco Aurelius stated that power resides within our minds, not in external events. Understanding this gives us the strength to navigate the world, where emotions can resemble turbulent waves. Então, como vamos encontrar nosso anchor? Neste vídeo, vamos discutir 7 leis Stoicos que mantêm o clave para mastern nossas emoções e navegando as estrelas de vida sabedoria e unshaken. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de gostar do vídeo, ajudando a spreader a filosofia do Stoicism. Se você ainda não se inscreveu, eu recomendo fazer isso e ativar a notificação. Muito bem, pessoal. Então, é isso. O resultado final é este. Como vocês podem ver, não tem dificuldade nenhuma. Muito rapidamente aqui, a gente criou uma Thumbnail, pegou as imagens que a gente precisava, de forma que mostrei para vocês uma nova técnica para vocês acharem imagens parecidas. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like. E se vocês quiserem, façam parte do nosso grupo aqui no Telegram. Um forte abraço. Valeu, galera!